Pronto. Acabou a resenha. Acabou a resenha. Não precisa mais falar nada. E de novo no ar, meus amores. Espero de coração que estejam bem. Olha, o vídeo de hoje foi muito pedido por vocês e confesso que está sendo um tanto quanto complicado gravá-lo porque há paixão envolvida, saca? E vocês conhecem, vocês sabem que quando há paixão envolvida a gente não consegue racionalizar, verbalizar direito e galera, sem exageros. Hoje eu vou falar sobre os corretivos naturais, orgânicos e veganos da Simple Organic. Mas antes, para vocês entenderem o porquê de tamanha paixão eu preciso contar uma história, um relato de vida. Então galera, eu não tenho muitos problemas de pele, eu não tenho muitas reclamações. Muitas reclamações, nossa, olha só a concordância verbal da pessoa. Eu não tenho muitas reclamações acerca da minha pele. Também cuido muito, vocês sabem disso. Entretanto, eu tenho algo que não sai, não sai de mim desde criança. Independentemente do tanto que eu cuide, independentemente do que eu faça. Eu tenho olheiras genéticas. Olheiras arroxeadas, muito marcadas. Aquelas que ocorrem quando a região, a pele da área periorbital é muito fina e translúcida. Então acaba transparecendo os capilares. É um tipo de olheira bem complicada de lidar. A gente tem que aprender a conviver, aprender a amá-la. Hoje em dia eu acho até um tanto quanto sexy essa cara de cansada. Mas encontrar um corretivo natural e orgânico que me fosse 100%, 100% assim, dentro daquilo que eu procuro, era algo muito complicado. Havia outras marcas que eu gostava de utilizar, que me satisfaziam por algum momento, mas eu não curto muito usar base. Agora, nesse momento, eu não estou utilizando base. Estou apenas com o corretivo nas olheiras e blush, porque blush é saúde em pó, enfim. Mas quando eu coloquei a mão nesses corretivos na Biobrasil Fair de 2017, eu fiquei boquiaberta, porque eles trazem, eles entregam tudo ou praticamente tudo que eu procuro no corretivo. Porque, além de olheiras muito marcadas, eu também já não sou nenhuma menina, né, gente? Eu vou entrar na casa dos 30, então já tenho as linhas de expressão começando a marcar. E eu também não queria um corretivo que acumulasse, um corretivo que fosse muito seco. Mas, ao mesmo tempo, aquele tipo de corretivo que é muito oleoso, não condiz muito com o nosso clima, não condiz com o ambiente em que vivo. Eu vivo numa cidade muito quente, muito úmida, muito praiana. Então, um corretivo muito cremoso também não rola nem na minha pele, que é seca. E esse corretivo encontrou o balanço. Aliás, eu fiquei muito, muito chocada quando eu testei, porque, bom, há muito tempo eu procuro o corretivo ideal. Quem tem olheiras me entende. Há muito tempo eu vou atrás, compro vários, testo vários, de marcas nacionais, de marcas internacionais. E havia, havia, apenas um corretivo que eu era apaixonada, de uma marca não natural, que é o Full Cover da Makeup Forever. E o corretivo da Simple Organic é tão parecido que eu fiquei, eu fiquei pasma. Eu fiquei boquiaberta. Eu já devo ter falado isso mil vezes, mas, realmente, eu sempre estava em busca do corretivo ideal. Eu tinha esse que era meu querido e lançaram um natural e orgânico que fica pau a pau em termos de resultados estéticos. É claro que a gente não pode comparar uma maquiagem tradicional com os benefícios entregues por uma maquiagem natural. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso também. O corretivo da Simple é maravilhoso. Eu sei, eu não sei, eu só estou destilando elogios até agora, não sei se eu falei muita coisa. Bom, o corretivo da Simple Organic, como falei, ele é um corretivo natural, orgânico e vegano. Ele é certificado pela EcoCert, de acordo com o referencial de cosméticos naturais e orgânicos, como um cosmético orgânico. Em sua composição, contém 99% de ativos de origem vegetal, sendo que 50% deles são orgânicos, rastreados e monitorados pela EcoCert. Se você não sabe do que eu estou falando, se você quer saber mais sobre certificação, sobre a diferença de um cosmético natural, um cosmético orgânico e um cosmético vegano, porque não são a mesma coisa, ok? Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Além de ser natural e orgânico certificado, é um produto vegano, também com selo do PETA. É um produto que não possui ingredientes de origem animal, nem faz testes em animais. A Simple Organic inteira é uma marca completamente vegana e completamente natural, certificada pela EcoCert. Outra questão muito bacana acerca desses corretivos, como vocês podem perceber, é uma embalagem de plástico, convenhamos que não é uma embalagem mais sustentável do mundo. Entretanto, a Simple Organic tem o selo Eu Reciclo. O que isso significa? O selo Eu Reciclo é muito bonito porque ele diz o seguinte, se a marca produz uma tonelada de plástico e coloca no mercado, ela tem que pagar para que uma tonelada de plásticos que já existem no mercado sejam reciclados. Então, fica meio que no zero a zero, por assim dizer. É um selo muito bacana. Procurem marcas com selo Eu Reciclo. E, gente, na composição desse corretivo, o primeiro ativo a aparecer é a Sálvia Esclareia. Ou seja, além de um corretivo que dão um resultado maravilhoso, ele também atua como um tratamento. Pois a Sálvia, a Sálvia, grosso modo, ela faz o seguinte, ela estimula a circulação sanguínea da área onde ela foi aplicada e, muitas vezes, boa parte da olheira é acarretada por falta de circulação sanguínea na área. Então, a Sálvia estimula, além de ser um exínio antioxidante, então já vai meio que tratar e combater linhas finas. Gente, o produto é maravilhoso. Atualmente, a Ciporganic tem três cores disponíveis e são cores que, assim, claramente, temos uma falta nessa cartela. Falta de cor para pele negra e falta de cor para pele muito clara também. Tem uma cartela mediana excelente e seus corretivos possuem tons que se assemelham bastante a corretores, a corretivos corretores. O tom claro é um tom bem amarelado, de subtom bem amarelado, que serve muito bem para ser aplicado também antes de um corretivo para quem possui olheiras mais amarronzadas. O corretivo médio, ele é o que possui o subtom mais neutro dentre todos eles. Eu utilizo o médio e, agora que eu sou um pouco mais bronzeada, misturado com o dark também, o médio tem um subtom um pouquinho mais neutro. Ele me lembra muito a cor NW25 da MAC. Então, fica aí como referência. Eu sei que a tabela de cores da MAC é uma tabela utilizada como referência mundo afora. E o médio parece bastante com a cor NW25. É o tom que eu utilizo. É um tom mediano. Dá para variar dos tipos de pele. Uma gama grande de pessoas de pele morena. E ele, por ter um pouquinho de tom rosado, já serve para anular olheiras arroxeadas. Já o tom dark, ele me lembra muito a cor do Honey da Bobbi Brown, que é um corretivo corretor com Q. Porque, gente, ele tem um Q alaranjado que atua muito bem para anular olheiras alaranjadas. Então, mesmo se você tiver a pele um pouco mais clara ou um pouco mais escura e queira utilizar algo para corrigir, para anular o tom das olheiras e logo depois aplicar o seu corretivo para iluminar, para deixar mais no tom do seu rosto mesmo, o corretivo dark é maravilhoso para olheiras arroxeadas, exatamente por seu subtom alaranjado. É um corretivo que não acumula nas linhas finas de expressão, assim. É claro, galera, todo corretivo vai chegar more e vai acumular. Nesse momento, eu estou chorando um bocado. E deve ter acumulado um pouquinho. E se isso acontece, é só passar o dedinho e tal. Uma característica maravilhosa desse corretivo é ele é altamente construível, por assim dizer. Ele possui uma cobertura que dá para você construir. Então, você pode sobrepor camadas com extrema facilidade. E essas camadas não ficam grosseiras, não ficam rudes, não ficam craqueladas. Ao longo do dia, se você quiser retocar a maquiagem com ele, é muito fácil. E também, ao aplicar, caso você precise de mais de uma camada, que é o que eu preciso. Geralmente, eu preciso de duas camadas. Ele também se comporta muito bem. É um corretivo de cobertura média, como eu falei, passível de construção. E ele forma na pele uma película muito linda. É algo assim que eu só tinha visto até então em corretivos tradicionais. Eu nunca vim numa maquiagem natural e orgânica. Ele forma... Sabe quando vocês olham uma pele de coreana, que tem aquele glow, aquele isso, que tem algo que parece que se você puxar a pele vai sair? De meio plastificado. Isso é um termo muito feio, né? Para utilizar na descrição de um produto natural. Mas é essa camada sobre a pele que disfarça os poros. Ele não fica penetrando em cada linhazinha, em cada imperfeição. O que o torna também uma excelente alternativa para quem possui pele madura. Bom, meus amores, eu sou apaixonada nesses corretivos. Vocês já sacaram isso. E outra coisa que eu gosto muito de fazer. Já que ainda a Simple Organic não possui um tom de base para o meu tom de pele, o tom dark é muito claro para mim, tá, galera? E isso é algo que eu sei que a marca está corrigindo. Eu gosto muito de utilizar o corretivo dark quando eu vou utilizar uma base. Ele fica num acabamento muito bonito. E é um acabamento, assim, o acabamento desse corretivo não é nem mate, nem molhado. Mas eu diria que ele está mais para luminoso do que para mate. Eu consigo utilizá-lo muito bem, sem precisar selar com pó. Mas eu tenho a pele seca, ok? Entretanto, eu ouvi relatos de pessoas de pele oleosa que amaram esse corretivo. E minha colega Mari, a Mari que sempre aparece como exemplo nesse vídeo, nunca aparece no vídeo, com a Mariana. Temos que dar um jeito nisso. Galera, ainda bem que eu recebi dois desse corretivo, porque a Mariana amou tanto, amou tanto que pegou um para ela. E a pele dela não é seca, é uma pele mais para normal a oleosa. E para vocês terem noção, os corretivos se adaptam bem a variados tons de pele. Ela utiliza o mesmo tom que o meu, o medium, sendo que os tons de base, tudo dela costuma ser um pouco mais claro do que o meu tom de pele. E a Mari nunca havia usado maquiagem natural e orgânica, e ela se apaixonou por esse corretivo, exatamente por essas características. E ele é muito fácil, ele é muito fácil de aplicar, ele é muito fácil de usar, ele é muito fácil de amar. Eu sou encantada com esse corretivo. E, galera, agora, nesse momento, eu vou fazer uma comparação de cores para vocês, ok? Uma comparação com outros corretivos naturais e orgânicos que eu tenho aqui, e alguns tradicionais. Será apenas uma comparação de cor. Caso vocês queiram uma comparação de performance, uma comparação de resultados, deixem aí nos comentários que eu faço um vídeo comparativo, uma batalha de corretivos para vocês, ok? Então, vamos lá, a comparação de cores. Vamos iniciar as comparações. Relembrando, é apenas uma comparação de tons, ok, meus amores? Não de performance. Eu tenho aqui todos os meus corretivos naturais e orgânicos, e também não naturais. Bom, vamos começar com as cores mais claras. Esse é o tom claro da Simple Organic. Um tanto amarelado, como vocês podem perceber. Vamos comparar com o tom Light Touch da Bynes. Também um tom bem claro, e amarelado, só que ele é bem mais claro do que o corretivo da Simple. Aqui, ó. E agora vamos ao tom claro da BioArte. Pronto. Vamos aos tons medianos. Aqui o tom médio da Simple Organic, que é o meu tom de pele. Não no da mão, né, gente? Porque na mão, a mão é sempre um pouco mais escura. Pronto. Comparando com a nova cor Nude 03 da Bynes. Que também é um tom bem cabível ao meu tom de pele. E relativamente parecido com esse da Simple. Ó. São bem parecidos mesmo. Aqui, meus amores. O da Bynes é um pouquinho mais alaranjado, mas eu não sei o porquê o da Bynes fica mais claro na pele do que o da Simple Organic, embora que não pareça. Deve ser uma questão de oxidação. Vamos ao universal da BioArte. Tom universal da BioArte. Que é o tom mediano da marca, né? Opa. Tá muito junto. Aqui. São três tons bem parecidos, mas de todos esses na pele, o da BioArte é o que fica mais claro. Deixa eu... Escrever um pouquinho. Olhem só. Melhorou? Vamos aos tons escuros, né? Porque temos deficiência de corretivos para peles negras. Então... Ok. O tom escuro da Simple Organic. Ele é mais alaranjado do que o tom médio, ó. Bom. A Bynes, pra falar a verdade, não tem um tom mais escuro do que o 03, que foi esse aqui que eu utilizei pra comparação. Ele possui, sim, um tom mais claro, que é o 02. Então eu vou colocar aqui, do ladinho, aqui em cima. Esse é o 02, ó. 02 da Bynes. 03 da Bynes. Light... É... Secret. E nude da Bynes. Esse aqui é o médio da Simple Organic. O dark da Simple Organic. O light da Simple Organic. O light touch da Bynes. E... Esse aqui é o claro da BioArte. e o universal da BioArte, aqui. Vamos comparar com o corretivo escuro da BioArte. Seria o mais próximo de um corretivo pra pele negra. foca. Meu Deus, saiu muito. Aqui. É o tom mais escuro dos corretivos naturais e orgânicos. Por enquanto, né, meus amores? Oremos aí pra mais tons saírem. Agora, vou fazer uma comparação com corretivos não naturais. Pra vocês entenderem as cores, se alguém tiver em casa, esse tipo de coisa. Esse aqui é o full cover da Make Up For Ever. Que eu achei muito, mas muito parecido com o corretivo medium da Simple Organic. Esse aqui é o full cover na cor 10. Esse aqui é o medium. Vamos colocar um pouquinho ao lado do medium. Aqui, ó. Esse, durante muito tempo, foi meu corretivo favorito. Agora, da Simple Organic, né, gente? Porque é natural, orgânico. e vegano. Mas os dois têm... São muito parecidos, gente. São muito parecidos em termos de resultados estéticos. Agora... Esse aqui, da Laura Mercier. Ele é o Secret Concealer na cor 3. Um que eu gostei muito também, durante muito tempo. Vou colocar aqui do lado. Vocês estão percebendo que todos que eu gosto têm um tom mais alaranjado, né? É ótimo pra anular olheiras. E por fim, a cor Honey, da Bobbi Brown, que, a meu ver, parece muito com Dark da Simple Organic. O tom Dark, da Simple Organic. Que é esse tom aqui. Bom, na pele fica muito parecido. Que curioso. O slot não ficou... Bom... É, galera. Tentei lhes ajudar aqui. Espero que realmente seja de grande ajuda. Mas os tons, vocês têm que levar em consideração que eles oxidam. E cada um reage de uma forma diferente na pele. O ideal mesmo é testar antes de comprar. Bom, galera. É só isso tudo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Espero de coração que tenha sido útil. Caso tenham alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Os coletivos da Simple Organic vocês encontram uma venda online no site da Simple Organic. Esse que está rolando aqui na tela. E também nos revendedores físicos da marca. Há vários revendedores físicos espalhados pelo país. Vocês podem entrar em contato com a marca também e ver se há algum revendedor perto de vocês. Assim, vocês podem testar esse coletivo. Simple Organic. Esperamos tons para negras. E tons para pessoas muito branquinhas também. Ok? Bom, galera. É isso. No mais, sigam o protocolo. Deixem like. Compartilhem. Assistam os últimos vídeos do canal. Beijos. Amo vocês. Sem banalizar o verbo. E até a próxima.